Diretamente é, Estão de Slavac Fim de semana, começo é jet, na pista sem cap O guetão é flash, o destino é bailão A acelera sem break, quem tenta não consegue Ela joga pra tropa que eu to com o bicho pra pão E do hongueira nós desce, pra praia tá meque Abre aquela deck, faz rumo de com os irmão E a foto joga na net, treche com os moleque E na garupa da F, aquela do rabetão E na garupa mais pés, eu botei e foi em percussão E foi mó falação E foi mó falação E na garupa mais pés, eu botei e foi em percussão E foi mó falação E foi mó falação Que zona leste é peão, segura meu bom Pra quebrar ou na baixada é nós na situação E foi mó falação E foi mó falação E foi mó falação Que zona leste é peão, segura meu bom E foi mó falação E foi mó falação E foi mó falação E foi mó falação É isso muito legal É isso muito legal Tchihuiachinfe É do Brasil no mundo É do Brasil no mundo É do Brasil no mundo Tchihui 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 Obrigado.